Muito bem, estamos de volta e a Patrícia tem um recado pra você da Renata Enxovaz. Patrícia. É isso, Ricardo. Olha eu aqui de novo dando uma excelente dica pra você não deixar a pessoa amada sem presente neste dia dos namorados. Olha só quantas opções lindíssimas que a Renata Enxovaz traz pra você. São lindas peças aí em pijamas, né? Peças para presentear você quem você ama, né? Olha só, camisolas, pijamas, calça, manga longa, short doll, short masculino, pijama masculino e muito mais. É claro que isso aqui é só uma opção, né? É só uma pequena amostra. Nós temos aqui duas camisolinhas, uma com motivo mais infantil que é super fofo, essa outra aqui com detalhes em renda, muito bonito mesmo. Olha só esses shorts aqui masculinos pra dormir que são super macios. é um tecido muito especial e que pena que você que está em casa pela televisão não pode sentir esse toque muito gostoso do algodão, dessa marca aqui que é a Lua Encantada, muito legal mesmo. São várias opções em estampa, tá? E esse, eu quero destacar esse modelinho aqui, é um short doll. Olha só que fofo pra presentear no dia dos namorados. Ele é todo em coraçãozinho, né? Com a cor, na cor assim, cor de rosa, né? E todos os motivos levando aí para o dia dos namorados. Como essas peças, nós temos muitas outras lá na Renata Enchovaz. A gente não consegue trazer tudo. A gente só consegue trazer uma amostra. E é claro, pra você conferir, tem que ir lá na Renata Enchovaz e já garantir o presente aí do dia dos namorados. Lembrando que os casais, os casados são eternos namorados, né? E dia dos namorados, é claro, é todos os dias. Mas pra você não presentear todo dia, então nós temos uma data que é hoje e você não vai esquecer. Corre lá pra Renata Enchovaz, parcele tudo em 12 vezes nos cartões. Renata Enchovaz, vestindo de moda a sua casa. E no mês dos namorados, vestindo de moda também o seu amor. Semana dos namorados é aqui, na Renata Enchovaz. São sessões com 20% de desconto para pagamento à vista. Aproveite! São lindas camisolas em liganete com detalhe em renda, camisola em malha de algodão, short doll, pijamas, calça e manga longa, short masculino, pijama masculino e muito mais. Presentei quem você ama com a Renata Enchovaz no mês dos namorados, vestindo de moda o seu amor. Bom, eram por volta das 3 horas e 15 minutos quando a Polícia Militar, 3 horas e 15 minutos, uma terça-feira do dia 26 do 5 deste ano, quando a equipe da Polícia Militar recebeu um chamado e a equipe de homicídios também, informando que na rotatória da Avenida Guaporé, no Setor 11, em Ariquemes, provavelmente teria uma mulher ali, em volta de uma poça de sangue e que estaria sem vida. De imediato, a Polícia Militar, a equipe do SAMU se deslocaram para o local. A equipe do SAMU, de imediato, constatou que a mulher estava sem vida. A equipe de homicídios da Polícia Civil também compareceu ao local e já iniciou as investigações a partir daquele momento. A vítima foi identificada como Juliana Calina Santiago, 20 anos de idade. A arma do crime, um facão, foi localizada ali no canteiro da rotatória. Estava ali. Quem matou Juliana? Quem tinha intenção na morte de Juliana? Pelo jeito, ela tinha sido deslocutada ali mesmo. Porque o facão estava ali. O corpo ali, né? Pouco provável, essa possibilidade, já de início foi descartada, que o corpo tivesse sido desovado ali. Então, alguém teria passado o facão no pescoço dela, ali. Na localidade, ninguém viu nada. Ninguém sabia de nada. A polícia passou a investigar o caso. A polícia conseguiu imagens imagens do circuito de filmagem da localidade ali. Tem mais aí? Pode soltar. Olha só. Nós temos a vítima. Ela vem. anda. Ela vai sentar atrás dos arbustos. Observe o que vai ocorrer. Os elementos vão aparecer. Dois. São menores. Olha a frieza desse cara. Dê uma olhada. Aconteceu no setor 11. Olha só. Olha. Olha. Olha a frieza. Isso aconteceu no setor 11, em Ariquembes. Nós levamos ao ar o trabalho. Olha só a frieza destes elementos. Vamos repetir para você. E ela está se debatendo lá ainda. Observe que ela está se debatendo ainda. Olha lá. Ela está se mexendo. Olha lá. Ela se mexe ainda ali. Olha lá. Observe. Ela tenta ainda levantar. Fica observando. Você vê. Pouca coisa se mexeu. Porque tem os arbustos. Ela está atrás dos arbustos. Você começa a observar que ainda ela luta pela vida. Olha só. Ela chega. Pelo jeito ela estava embriagada. Era usuária de droga também. Olha aí. Dê uma olhada. Ela vai sentar. Os dois elementos vão chegar em uma bicicleta. A frieza. Um vai pela frente para enterter ela. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Vai para enterter. Ele chega com o facão por trás. Já gruda o pescoço dela e dá-lhe a facãozada. Nós embaçamos, né? E também eles são menores de idade. A Câmara, vale salientar que a Câmara não ajudou a polícia. A gente embaçou o rosto por embaçar. Mas a Câmara não deixa identificar o rosto. Os policiais não tinham quase nada. Tem dois menores, né? Mas o rosto não aparece. Eu embaçei por embaçar porque a gente segue o padrão que tem que seguir. Mas a Polícia Civil passou a investigar o caso. E nesta manhã desencadearam a operação Sangue Frio. aonde o suspeito e suspeitos foram presos. Eu vou só chamar um VT da Farmácia Paraná e você já coloca a matéria no ponto para mim. Farmácia e Laboratório Paraná. Farmácia de Manipulação e Laboratório Paraná. Medicamentos manipulados e industrializados. Exames laboratoriais com resultados rápidos e qualidade certificada pelo Programa Nacional de Controle de Qualidade. PNCQ e ISO 9001. Faça seus medicamentos manipulados na farmácia que oferece qualidade e melhor preço. Perfumarias, brinquedos, sessão infantil, espaço fitness e espaço pet. Laboratório e manipulação, farmácia Paraná. Vamos com as informações do belíssimo trabalho da equipe de homicídios comandada pelo delegado de polícia, Dr. Leandro, que resultou na prisão do principal suspeito. A Polícia Civil, nesta manhã, através da delegacia de homicídios, deflagrou a operação Sangue Frio, que vem aí tentar prender as pessoas envolvidas em um crime de homicídio que aconteceu no último dia 26 do mês de maio. Nós tivemos uma mulher por nome de Juliana que foi encontrada degolada na rotatória da Avenida Guaporé com a Cacimiro de Abreu, entre o Setor 11 e o bairro Colonial. Nós estamos na 9ª rua do Setor 6 e uma equipe da delegacia de homicídios se encontra em uma residência, já fazendo as primeiras diligências, então temos informações de quantos mandados de busca e apreensão e até mesmo mandados de prisão foram expedidos. Nós estamos acompanhando a operação e outras equipes estão em campo também. A operação Sangue Frio para solucionar o crime, um crime de homicídio bárbaro que aconteceu. Uma mulher que foi degolada, ela foi degolada e encontrada na Avenida, na Avenida Guaporé. A 9ª rua é próximo do local do crime, estamos no Setor 6 e o crime aconteceu no Setor 11 com o Setor Colonial e a polícia tenta fazer com que esse crime seja solucionado através dessa operação. A gente não sabe quantos envolvidos e quantas pessoas serão presas e também os mandados de busca e apreensão que estão sendo realizados e até mesmo mandados de prisão que serão cumpridos. Aplausos Aplausos O que é a jee? Aplausos Estamos acompanhando o trabalho da Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios. Estamos na rua Érico Veríssimo, aqui no bairro Colonial. A Polícia Civil tenta prender o elemento ou os elementos que tiveram envolvimento no crime de homicídio que aconteceu aqui na Avenida Guaporé, na rotatória do Setor 11 com o Setor Colonial. O principal suspeito reside, ou pelo menos a mãe dele e vó, reside ali na sétima rua do Setor 6. Ele não foi localizado. Os policiais fizeram diligências na nona rua do Setor 6 e agora fazem diligências aqui na rua Érico Veríssimo, no bairro Colonial. Nós estamos acompanhando e veremos o resultado dessa operação, a operação sangue frio, provavelmente mandados de busca e apreensão e também deve ter mandado de prisão, ao menos para o principal suspeito. A gente não sabe quem é ainda, mas é informação que ele reside ou residia na sétima rua do Setor 6. A Polícia Civil prendeu um elemento, um foi preso, estava aqui na rua Érico Veríssimo, em uma residência. A informação é que tem mais um. Agora a gente não sabe se esse é o que reside ali, residia no Setor 6 ou se tem outro. Doutor Leandro, são dois elementos nessa operação que vocês estão em busca? São dois elementos. A gente acabou de capturar um referente à morte da Juliana. Foi esclarecido pela polícia e esperou um momento oportuno para pegar todos. Vocês fizeram diligências ali na sétima rua do Setor 6, acompanhamos, e também na nona rua. São quantos mandados de prisão e quantos mandados de busca e apreensão na operação? São dois mandados de prisão e três mandados de busca e apreensão. A gente tem suspeito também de que outros adolescentes também estejam envolvidos, então a gente também vai continuar as investigações. O crime que tudo indica que seja por droga ou agora com a prisão desses elementos vai ser esclarecido? Sim, a gente ainda está numa dúvida muito grande do que essa moça fez para ter recebido o tratamento que ela teve. A gente vai tentar descobrir agora qual foi a motivação do crime. Na prisão desse aqui, o que ele alegou sobre isso? Por enquanto nada. Ele está tentando resistir à prisão e os meninos estão segurando ele para trazer, para a gente levar para a delegacia. Como se trata de adolescente, a gente vai fazer a apreensão, a gente também não pode identificar e a gente vai conversar com ele na delegacia. Esses dois são adolescentes e o outro também? São dois adolescentes. Por que a operação Seng Frio, doutor? Tendo em vista que as imagens, nós conseguimos capturar a imagem das câmeras de segurança que estavam perto do local, os dois rapazes chegaram de bicicleta e simplesmente deram uma facãozada no pescoço, acertou o pescoço dela e foram embora tranquilamente. E a gente tem mais informações de que os dois adolescentes são muito perigosos e já tentaram matar um outro rapaz há poucos dias antes desse homicídio. Importante também, se a população tiver informação deles, não pode passar característica, né? Mas se tiver informação, sabe de quem se trata, é a hora de denunciar onde eles estão. Sim, exatamente. Se puder passar informações para a polícia civil, diz que 197 ou 35353510, pode passar informação para a gente que a gente vai sempre estar no mais absoluto sigilo. Doutor Leandro, na residência, além do menor infrator, que o mandado de busca e apreensão já foi cumprido, vocês encontraram também drogas, né? Tudo indica e leva a crer que ali era uma boca de fumo essa residência. Sim, a gente já tinha recebido informações de que aqui estava já uma movimentação suspeita. Depois nós conseguimos descobrir que o menor, o adolescente, ele se encontrava aqui no local. Quando nós chegamos, nós encontramos ele aqui, né? Porque nós tínhamos solicitado a juizado da infância a internação provisória e busca e apreensão desse adolescente em razão do crime bárbaro que ele tinha cometido. E chegamos aqui no local, realizamos buscas judicialmente autorizadas e encontramos droga. Então tudo leva a crer, pela elucidação do crime, é que isso ocorreu em razão de dívida de droga. A gente sabe que a Juliana era usuária de droga e provavelmente foi em razão de dívida. Ele já confessou o crime ou ele nega? Ele confessou o crime. Confessou? Confessou. O outro, ele sabe do paradeiro ou não falou nada? Ele não quis falar sobre o coautor do crime, ele não apresentou endereço, não colaborou com a justiça. A polícia segue diligências ou hoje dá por encerrado? Seguimos a diligência em razão do crime, se nós soubermos mais de informação, vamos continuar a procura do outro menor. Já estamos aqui na Unisp, onde o menor será ouvido mais, já confessou o crime, depois será encaminhado para o CESER. Ele tem 17 anos e é um dos que matou a Juliana, provavelmente por causa de droga. Você matou a Juliana por causa de droga? Não, senhor. Você vendia droga ali no local? Não. Quem é o outro que te ajudou a matar ela? Sei não, senhor. Ninguém ajudou a matar, não. Você matou sozinho? Foi eu. Não, senhor. A bicicleta utilizada no crime que teve como vítima a Juliana é essa daqui. Essa bicicleta, os dois menores chegaram, um levou o outro, ela ficava sentada ali na rotatória. A informação que ali, ela fazia alguns programas, marcava alguns programas e também fazia a revenda da droga. O que foi já apreendido, o menor que já foi apreendido e confessou aqui que matou ela, ele sabia onde ela estava. O circuito de imagem mostra certinho, ele vai por trás, aonde ela estava sentada e chega com o facão, já dando as primeiras facão usadas na vítima. A bicicleta foi apreendida, está aqui na Unisp e tem mais um menor que estava levando ele. O que matou estava na garupa. O outro ainda não foi apreendido e a Polícia Civil ainda nas buscas para tentar apreender esse outro menor. Belíssimo trabalho por parte da Polícia Civil, parabéns ao doutor Leandro, se estendendo os parabéns a toda a equipe da Homicídios. Eu vou mostrar novamente a imagem, mas antes eu tenho um recado para você do supermercado Canaã. Um abraço a Luísio e a toda a equipe do supermercado Canaã. Tem cestas para você presente, a pessoa que você ama no supermercado Canaã. O supermercado Canaã está bem próximo de você, oferecendo qualidade, variedade e os preços são baixinhos. Coxa e sobrecoxa R$ 5,89, tomate da região R$ 3,99, ovos brancos cartela R$ 12,99, achocolatado Todd R$ 4,99, café Três Corações R$ 8,99, creme de leite, leite bom R$ 1,99, sabão em pó, ticsa IP, o quilo R$ 5,99, papel higiênico Lupe, leve 12, pague 11, R$ 9,99. Supermercado Canaã, é bom demais. Talvez você chegou do trabalho agora, então a Polícia Civil, através do Dr. Leandro, juntamente com os investigadores do homicídio, esclareceram o crime que ocorreu na madrugada do dia 26 do 5 deste ano, na Avenida Guaporé, na rotatória da Avenida Guaporé do Setor 11 do município de Ariquena, que teve como vítima Juliana Calina Santiago, 20 anos. Ela foi localizada em volta a uma posse de sangue, ela foi degolada, a arma do crime, um facão, foi localizado na rotatória, ali mesmo, nos arbustos ali. A Polícia Civil passou a investigar o caso e prendeu o suspeito de ter praticado o crime. A gente fala suspeito, mas ele confessou que matou ela, que degolou a mulher. Nós temos imagens do circuito de filmagem que vamos mostrar para você agora. Dê uma olhada ali, a vítima vai chegando, a Juliana, ela vai sentar do outro lado do arbusto, na parte de lá, então a gente vai ver pouca coisa, quando os elementos vão chegar de bicicleta. Olha lá, ela vai sentar, ainda ela fica um tempo ali, a gente deu uma acelerada aqui, olha ali ó, na imagem que demorou um pouquinho, uns dois minutos até eles chegarem. Aí um vai pela frente para interter ela, ele já sai com o facão na mão, o cara que é esses, olha só a frieza, olha a frieza. Ele deu uma faconzada e já passou o facão, degolou a raça com ela e ele já vai montar na bicicleta, na bicicleta, olha a frieza desse cara, ele vai montar na bicicleta, largou o facão, ele foi pelo caso do facão ali mesmo, montou, ele já vai ali na frente, ele monta na bicicleta e se mandam. Depois disso alguém passa ali, se assusta, corre e chama a polícia. Quando ele vê aquela cena da mulher caída ali, então está certo, já sem vida, em volta uma posse de sangue. Esses elementos, pode ter certeza que tem envolvimento com roubo, que matar uma pessoa assim, nessa frieza, você é um adolescente, pode ter certeza que já é rodado em crime. Tem muita gente praticando crime aí que a polícia ainda não descobriu e acaba descobrindo. Então esses elementos, pela frieza que eles fizeram, a ação criminosa, a forma que eles agiram, matar uma pessoa da forma que matou, você fica espantado você em casa. 16 anos, imagina, 17 anos, frieza, da forma que eles agiram. Um cara desce armado dentro da tua casa, toca o terror, faz o... olha, já pensou? Que situação. Parabéns aos nossos investigadores, à equipe da Polícia Civil. E tu vê a droga, tu vê cinco paranguinhas ali que foi apreendido com eles, pode ter certeza que está envolvido em esquema de venda de droga também, é um trem pesado realmente. Vamos falar de RD Pharma. Diante de tantas barreiras e obstáculos, o gesto de doar é muito mais que se desapegar de algo que não lhe fará falta, e sim acreditar em algo maior, acreditar que possamos transformar as pessoas, transformar o mundo. A você, cliente RD Pharma, que acreditou e acredita no Troco Solidário, nosso muito obrigado. Já são mais de 100 mil reais em doações. Acredite, a sua doação está mudando vidas. Troco Solidário RD Pharma, porque fazer o bem, faz bem. Daqui a pouco tem entrevista com o delegado de polícia, Dr. Rodrigo Camargo, que traz um balanço da Operação Capture, que teve por finalidade desarticular uma quadrilha perigosa envolvida também com roubos, que é o forte deles roubar na propriedade rural, caminhonete, trator, tem casas também levar carros, veículos, aviões para Bolívia e trocar por droga. Essa quadrilha que tem de Ariquemes aqui da região do Vale do Jamari e Buritiz, teria ramificação no Pará e em outros estados. E a Polícia Civil desencadeou uma mega operação aqui no município de Ariquemes. Nós levamos ao ar e agora vamos trazer informações do balanço desta ação da Polícia Civil com o delegado de polícia, Dr. Rodrigo Camargo, daqui a pouquinho. Informações também, a polícia está investigando a tentativa de latrocínio, homicídio, não se sabe ao certo, se sabe que pai e filho vieram cobrar uma dívida em Ariquemes, foram alvejados a tiros, os dois tinham um porte de armas, armas sumiram e foram socorridos e o senhor faleceu. Eles seriam proprietários de um posto de combustível em Ouro Preto do Oeste. As informações daqui a pouquinho nós estaremos levando ao ar, e quero informar que o senhor não resistiu e faleceu. A informação daqui a pouquinho eu vou levar ao ar para vocês informações sobre esse fato. Temos uma reclamação também, os moradores ali do bairro Monte Alegre reclamam da falta de água. Nós estivemos lá, ouvimos os moradores e também buscamos uma resposta da empresa Águas de Ariquemes a esses moradores. Gotardo. Gotardo Tratores e Implementos, tudo para a sua agricultura e pecuária. Implementos novos e usados, temos peças em geral. Compramos, vendemos, trocamos e consertamos seu implemento agrícola. Aqui você encontra tratores, grades, aradora, carretas, subsoladores, plantadeiras, rocadeira, pulverizadores e muito mais. Com qualidade e credibilidade a serviço do produtor. Gotardo Tratores e Implementos, DR 364, quilômetro 515. Vamos ao rápido intervalo e já retorno.